Essa foi uma das primeiras, viu, baixinho? Quem viveu junto não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, ora, ora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca se engamei também Me diga agora, e agora Quando você uniu e você mudou Ai, tem dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, e agora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca se engamei também Me diga agora, ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? Essa música foi dedicada quando O Gagarin, Yuri Gagarin, aquele astronauta russo Chegou a Lua, fez o primeiro voo à Lua Isso era uma valsa No início Eu até posso até lembrar ele Em valsa que é até bonito Depois a gente fez um sambinha e tal Gostou só o ritmo desse samba, né?